Eu vou levar o amor por onde eu passar, você me arrapa, não posso parar. Eu vou levar o amor por onde eu passar, você me arrapa, não posso parar. Foi mesmo quem parou, ande a seu irmão, ninguém entra no meu reino, se não no seu irmão. Eu vou levar o amor por onde eu passar, você me arrapa, não posso parar. Eu vou levar o amor por onde eu passar, você me arrapa, não posso parar.